Bem, então, assim, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, né, uma alegria imensa aqui estar com o professor Volney e agradeço muito, professor, muito, né, nos honra, né, Cleide, né, pela sua presença, né, muito obrigada, muito obrigada professora Débora também, um prazer conhecê-la também, muito nos honra com a sua presença, esse é um momento especial, né, porque essa defesa, né, da banca da, né, da dissertação de mestrado da Cleide, ela se dá no, né, do âmbito de um programa, né, do Minter de Inter, que, digamos assim, é uma colaboração, né, do nosso programa de bioética da UNB com a Universidade Federal de Pernambuco, o Centro Acadêmico do Agreste e Caruaru. Também queria, então, é, então, né, professor Volney, isso, né, é especial, né, também creio que seja para o senhor, né, essa parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, ter os alunos aqui da Universidade Federal e muito nos honra também a presença do professor Saulo, né, que, né, que também está aqui conosco, que levou, né, à frente junto com o professor Volney, né, essa parceria, né, que eu fico muito feliz de poder contribuir com essa parceria. Então, para mim tem, né, também é um momento muito especial, então, também, né, queria compartilhar isso com vocês. Bem, então, é, a gente vai fazer agora, né, essa, né, defesa oficial da dissertação de mestrado da, da aluna Cleide Freitas, cujo título da dissertação é Direitos Humanos da Paciente no Contexto do Cuidado Obstétrico. Então, eu já vou passar a palavra para, para você, tá bom, Cleide? Você tem até 50 minutos, né, conforme a, né, as regras do programa, e aí depois eu passo a palavra para os professores, para eles fazerem as suas considerações, tá certo? Tá? É, professores, eu não sei se, se, né, se vocês preferem desligar a câmera enquanto ela estiver falando, ou se precisa ficar com a câmera ligada, eu realmente, é, é, fiquei, né, acho que não precisa ficar ligada, né, enquanto ela estiver apresentando, né? Então, tá certo. Boa tarde. Eu vou começar a apresentação, né, eu posso? Todos estão vendo? Estamos sim, Cleide, qualquer coisa eu te aviso, tá bom? Ficar tranquila, tá? Eu te aviso aqui. Tá certo. É, meu nome é Cleide, Cleide é parecida de Freitas, né, eu sou aluna do mestrado Minter, com a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Pernambuco, o meu tema é justamente sobre direitos humanos do paciente no contexto obstétrico, e minha orientadora é a professora Aline Albuquerque Santana de Oliveira. A grande importância dessa dissertação vai se apresentar é da seguinte forma, né, ele tem a introdução, os objetivos, a metodologia, a relação médico-paciente no contexto do cuidado obstétrico, a violência, a interface entre a violência obstétrica e o parto digno e respeitoso, e análise dos direitos humanos das pacientes dentro do contexto obstétrico. No final, fazemos as considerações finais e as referências que foram feitas para a apresentação. Inicialmente, a gente vê que as situações de maus tratos, de abusos, desrespeitos, né, que são vivenciadas pelas mulheres no período de grande vulnerabilidade, que é justamente no período da gestação, parto e pós-parto, ela, desde 2010, ela passou a ser considerada como violência obstétrica. Lembrando que essas situações, elas podem ser praticadas não só pelos obstétricas, mas por qualquer profissionais que são prestadores de serviços para os cuidados com essa gestão. A partir de 2014, a Organização Mundial de Saúde, ela determinou que a violência obstétrica passaria a ser um problema de saúde pública, justamente em virtude da grande mortalidade, né, que poderia contribuir para a mortalidade materna, como também de um grande número de mulheres que sofriam esse tipo de violência, e ainda mais que também considerado uma violência contra de gênero, né, contra justamente a mulher. E observamos também que contém situações de desrespeitos aos direitos humanos, como no caso de dignidade, de liberdade, então essas situações também, elas infligem os direitos humanos, e são violados também os direitos humanos da paciente. Então, aquela gestante na condição de paciente, ela tem seus direitos violados nessas situações de violência. Então, a gente procura mostrar, através do referencial teórico, a grande importância e a valorização dos conhecimentos dos direitos humanos, e ainda mais os conhecimentos dos direitos humanos do paciente, para prevenir justamente essas situações, essas situações vivenciadas de abusos, de maus tratos, que a gente caracteriza-se como uma violência obstétrica. Esse é um termo, assim, bastante discutido pela sociedade, né, porque a gente vê que, a partir de 2010, ele ficou consagrado como esse termo de violência obstétrica, justamente para chamar a atenção da sociedade, dessa situação vivenciada pelas mulheres. Mas observa-se também que esse termo, às vezes, provoca uma segregação de profissionais. Então, a gente vê muitas vezes que a gente considera como violência obstétrica, às vezes a gente vê só como violência do obstétrica, e na realidade pode ser praticada por qualquer um outro profissional, e isso muitas vezes segrega até aquela obstétrica de não ter uma união na prestação de serviços, na prestação dos cuidados com as mulheres. E observa-se também, por outro lado, a importância, que a gente vê o seguinte, que muitos atos, muitas situações de desrespeitos, elas são impunes, elas passam impunes, em relação às mulheres, né. Então, no momento que a gente chama a atenção do termo, a gente também precisa, além de a gente ter essas situações de dilemas, a gente precisa de ter também algo que possa direcionar para que tenham direito, e essas pacientes, por si, procurar abolir esses dados, outros, né, em relação a esses maus-tratos. Observa-se que no momento em que a gente tem uma maior conhecimento de todos os direitos da mulher, né, como também os direitos da paciente gestante, esses procedimentos de maus-tratos, de violência, podem ser reduzidos. Então, aí a gente vai fazer uma interface entre os direitos humanos e a bioética. O cuidado deve ser prestado com dignidade, né, e respeito para promover a eliminação de todas as situações de maus-tratos e o tratamento com respeito aos direitos humanos, permitindo uma escolha informada e um apoio contínuo. A bioética dos direitos humanos, ela compartilha o objetivo de salvaguardar a dignidade humana. E permitir um equilíbrio entre os conflitos éticos existentes, entre os médicos e os pacientes, ou também os conflitos existentes entre os profissionais, como médicos e profissionais de enfermagem, outros profissionais. Então, a bioética lida com esses dilemas e vai promover também a proteção. A proteção, sobretudo, dos vulneráveis, né, e a promoção e uma visão holística da gestante. Os direitos humanos estabelecem um parâmetro ético universal. Então, a partir de a gente ter aqueles conflitos, eles vão ser balizados, né, eles vão ter como a gente ter um parâmetro através dos direitos humanos. Por isso, a grande importância da gente fazer essa interface dos direitos humanos, justamente com a bioética. O olhar bioético sobre a prática clínica deve considerar o papel de todos os responsáveis pelos cuidados obstétricos. Então, ele procura olhar, né, não só para o obstétrico, mas para todos que estão fazendo esse cuidado obstétrico. Observa-se também o interface dos direitos humanos do paciente e bioética. A disseminação dos direitos humanos e dos profissionais que prestam assistência à mulher nesse período, com capacitação e integração das das equipes com enfoque multiprofissional. Então, a gente sabe o seguinte, que no momento em que a gente tem essa determinação dos direitos humanos do paciente, que a gente tem o maior conhecimento e que aquela paciente, na condição, ela tem direitos, a gente procura estudar e divulgar esses direitos. A gente vê que os direitos humanos, eles foram inicialmente realizados com estudos com pacientes crônicos e com crianças também a gente vê que tem estudos. Mas observa-se que no contexto do cuidado obstétrico, ele tem uma grande importância porque é justamente trabalhar com pacientes, né, que em condições fisiológicas normais, em que elas podem definir e que elas podem participar do enfoque do seu trabalho de parto, né, à medida que ela tem conhecimento e ela pode também autorizar, né, ter um consentimento informado para a realização desses procedimentos. Então, essa informação desses direitos humanos, ela deve ser passada para os profissionais que prestam os cuidados, para as gestantes, para a sociedade em geral. E também, a gente tem que ter também um apoio da gestão através da elaboração de leis e políticas públicas, como também propiciar um cenário para a execução desses direitos humanos. A atuação dos profissionais, né, em consonância com os direitos humanos do paciente, proporciona uma diminuição das situações de maus tratos e desrespeitos e uma diminuição da intervenção. O cuidado materno respeitoso requer dignidade, privacidade, informação adequada e outros direitos que permitem a escolha informada e o apoio contínuo durante o parto. O cuidado baseado nos direitos humanos do paciente, proporciona uma atenção individualizada e livre de maus tratos. Então, diante de tudo que a gente expôs, né, a grande importância do conhecimento dos direitos humanos e, sobretudo, o conhecimento dos direitos humanos do paciente, da gestante na condição de paciente, a gente disseminar esses direitos com as pessoas que vão fazer os cuidados para essa gestante. A gente tem um objetivo dessa dissertação, é desenvolver justamente aportes teóricos fundamentados no referencial bioético dos direitos humanos do paciente, aplicados no contexto do cuidado obstétrico, particularmente a situações de maus tratos e de abusos, de modo a balizar eticamente as condutas dos profissionais de saúde em tal contexto. Como objetivos específicos, a gente tem de promover uma atuação dos profissionais em consonância com a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos Humanos e com os Direitos Humanos dos Pacientes, promovendo a autonomia e a dignidade da gestante. Também temos como objetivos propor que a prevenção da violência sofrida pela gestante envolva a aplicabilidade dos direitos humanos do paciente, estimular uma relação entre o profissional de saúde e a paciente, baseada na mutualidade, permitindo uma decisão compartilhada e compatível com as melhores evidências científicas. Procurar também divulgar um cuidado centrado na gestante, com conscientização dos profissionais de saúde em respeitar a escolha da paciente. Como metodologia, procuramos fazer uma pesquisa teórica, baseada numa pesquisa bibliográfica, fundamentada no referencial teórico-normativo dos direitos humanos do paciente e a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Essa pesquisa compreendeu também o levantamento de artigos nas bases eletrônicas Cielo, PubMed e Lilax, com o uso das palavras-chave, violência obstétrica, relação médico-paciente nos cuidados obstétricos e tomada de decisão compartilhada no tratamento prestado à gestante, sendo essas palavras também utilizadas no idioma de inglês e espanhol. Foram encontradas sobre violência obstétrica 61 trabalhos na Cielo, 13 na PubMed, de 166 no Lilax. Lembrando que a maioria desses trabalhos, eles versavam sobre o relato e descrições de situações de violência. Então, praticamente, eles não davam situações como prevenir esse quadro. Então, esses trabalhos foram descartados e procuramos, apenas ficamos com 34 trabalhos que consideravam situações da violência e, dentro disso, o que prevenir para que ocorresse essa situação, não ser apenas de relatos. Então, ficamos com 12 artigos no Cielo, 4 no PubMed e 18 no Lilax. Em relação à tomada de decisão como palavra-chave, observamos apenas dois artigos, um na Cielo e um no Lilax. A gente vê que tomada de decisão compartilhada com o tema de obstetrícia, com o tema dos cuidados obstétricos, a gente não tem muitos relatos. A gente teria mais relatos em outros setores, como, por exemplo, pacientes crônicos. A relação médico-paciente, ele encontrou-se apenas cinco artigos no Cielo, sete na PubMed e onze no Lilax. Observando que foi feito só com, justamente, fechado, realmente, essa palavra-chave, relação médico-paciente nos cuidados obstétricos. Como documental, a gente tem a FEBRASCO, a gente procurou as diretrizes da FEBRASCO, sobretudo, o posicionamento da nossa sociedade, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, sobre o tema violência obstétrica, como também o posicionamento dela em defesa do profissional em relação ao tema. Também contou diretrizes sobre a Organização Mundial de Saúde, entre eles a prevenção e eliminação de abusos, desrespeitos e maus-tratos, e algumas leis, como a Lei 11.108, de 2005, que vessa sobre o acompanhamento do paciente durante o período de parturição. Então, a presença de um acompanhamento. E a Lei 11.63, que ela permite, é uma referência para a gestante, uma referência assegurada para a gestante durante o trabalho de parto. Também pesquisamos nas diretrizes nacionais de assistência ao parto, de 2017, como também alguns dias de orientações para secretarias estaduais e municipais. Obrigada. Então, essa dissertação foi estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo, mostra-se a importância da relação médico-paciente justamente para a prevenção dessas situações de maus-tratos. E observa-se também que essa abordagem, essa relação médico-paciente, ela sofre influência do aspecto sociopolítico, cultural, histórico e também do momento atual. No segundo capítulo, a gente vessa sobre a interface entre as situações de violência obstétrica e o parto digno e respeitoso. Ela provoca, nesse capítulo, a gente mostra as implicações do termo de violência obstétrica para as gestantes, para as sociedades, também para os profissionais envolvidos e para as sociedades que representam também esses profissionais, a representação dos vários setores envolvidos. No terceiro capítulo, a gente vai fazer uma contextualização sobre o conhecimento dos direitos humanos das gestantes para a prevenção das situações adversas durante a realização dos cuidados. Então, no primeiro capítulo que a gente fala da relação médico-paciente, a gente mostra que é importante essas atitudes médicas, elas contribuem justamente para um bom relacionamento, que deve ser adequado. Justamente quando ele é adequado, ele vai evitar traumas, permitindo que o ato médico, ele possa ser executado sem nenhuma, assim, problemática, ou então, assim, tentar minimizar aquelas situações adversas. A relação médico-paciente, ela se encontra condicionada aos contextos históricos, nos quais se insere o desenvolvimento científico, e, sobretudo, ao maior esclarecimento e conhecimento de ambas as partes. O paciente tem o maior entendimento de sua patologia e o médico, por sua vez, possui um conhecimento fragmentário. Então, o que a gente quer dizer? Que a gente vem de uma relação, de um histórico, de uma relação médico-paciente, praticamente de base paternalista, onde aquele médico, ele vai determinar o que é correto para o paciente, então, ele é a figura central, ele determina o que é melhor para essa paciente, e a gente vê que essa relação, ela está ficando obsolenta. Hoje em dia, a gente não permite mais que essa relação, em que o médico seja a figura central, e que ele, sem nenhuma conversa, sem nenhum diálogo com a paciente, possa determinar. Então, observa-se que a própria sociedade está exigindo isso, porque a população, a gestante, ela quer ter mais entendimento do seu quadro, ela quer ter mais entendimento, inclusive, do seu processo de parturição. Por outro lado, a gente vê também que o médico, ele vai ficando até com aquele conhecimento mais fragmentado. O que quer dizer isso? Ele vai tratar apenas determinada patologia, ele não vai ver o paciente de uma forma holística. Então, é justamente ser contrário a essa situação, a essa relação de forma assimétrica, que a gente vem mostrando a evolução dessa relação médico-paciente. Então, nesse capítulo, a gente mostra o histórico, o histórico dessa relação, desde a origem e as vários tipos de relação médico-paciente, e mostra a grande necessidade, assim, de ter um equilíbrio do relacionamento entre essas partes, para que a gente tenha no final um resultado terapêutico com aplicação, com explicação, justamente ao nível de entendimento do paciente. Então, a gente observa que essa relação é muito importante na obstetrícia, porque a gente lida com mulheres em que elas estão, no período de pré-natal, inclusive, com aspecto fisiológico. Então, ela pode ter o melhor entendimento do que acontece. Ela é o momento ideal para que ela tenha informações. Então, nessa relação, ela vai ser não só informações ao nível do contexto da fisiologia, mas sim em relação aos seus direitos e em relação a informações sobre o seu par. Então, a gente vê que, ainda atualmente, predomina no Brasil um modelo altamente paternalista. o modelo que a gente vê que ele é centrado no médico, como foi relatado, e do aspecto tecnológico. Então, aquela mulher, ela saiu de um contexto de parto de sangue em que ela via, em que ela tinha o seu, o parto no ambiente familiar, ao lado de uma pessoa conhecida, e passa agora a ter o parto num ambiente hospitalar com pessoas desconhecidas. e que, muitas vezes, não mantém uma relação de conversa, de estar junto, de apoio a essa gestão. Então, a gente tem que, esse modelo ainda tem um predomínio no Brasil, e a gente quer justamente que ela mostre, nessa relação paternalista, que a cura como objetivo, e o predomínio sempre do princípio da beneficência, com o desejo sempre de fazer o melhor para a gestante, quem identifica o melhor tratamento é sempre o médico. A gestante deixa de ser protagonista do parto, então, ela deixa de ser a figura principal para, justamente, ser o médico como a figura central. Então, a gente vai ver que essa relação que a gente ainda predomina, a gente mais está mudando, e a gente vai propor uma relação que tenha uma relação de confiança, que se estabeleça, e que essa relação de confiança deve ser estabelecida no pré-natal. Por que no pré-natal? É o melhor momento, justamente porque a paciente está sem dor, ela tem um maior conhecimento, ela pode ter melhores informações, e a gente passar todas essas informações, inclusive dos direitos das pacientes gestantes. Então, a gente vê que, muitas vezes, a gente precisa de uma equipe multiprofissional, porque a presença de um outro profissional, como, por exemplo, a enfermeira, ela vai ajudar bastante nesse contexto de informações e nesse contexto de integralizar, de mostrar quando essa gestante deve procurar assistência. Então, o compartilhamento de informações é justamente o que a gente propõe. Esse registro deve ser feito tanto no prontuário médico como numa referência do paciente, que é justamente o cartão da gestante, que vai funcionar com referência e contra-referência. A gente propõe também uma equipe com informações adequadas sobre direitos humanos. Então, a equipe também tem que ter informações, a equipe também tem que ser capacitada para justamente ela acreditar nesses direitos humanos e, por sua vez, passar para a sua gestante e praticar esses direitos. Uma relação com o objetivo de melhorar a qualidade do cuidado com personalização e respeito aos direitos dos pacientes. Então, essa relação é justamente o modelo de mutualidade. É aquele modelo em que cada vez mais aumenta nos dias atuais e a gente vê que é um modelo em que essa relação nos cuidados obstétricos tem uma grande importância e importância justamente para prevenir esses desfechos negativos e é uma relação mais próxima, longitudinal e simétrica, respeitando a autonomia da gestante, garantindo mais segurança para ambos e permitindo à paciente o conhecimento de todo o processo de parturição. É importante porque no momento em que ela mantém essa relação de mutualidade, em que ela tem um maior conhecimento, ela vai poder consentir qualquer intervenções de forma livre e de forma esclarecida. A atenção à gestante deve ser pautada pela ausculta qualificada, pela resposta aos seus sentimentos e pela inclusão dessas gestantes, inclusive considerando seus valores, sua cultura e os desejos e uma definição daquela plano de assistência, que a gente considerava o planejamento do parto. Então, ela vai mostrar o que ela sonha para o momento do parto, o que ela deseja e que esse desejo seja pautado entre a realidade do serviço, a realidade que tem com os profissionais que prestam os cuidados e a gente mostrar também que é necessário nessa relação de mutualidade é uma interação entre os profissionais que prestam os cuidados no pré-natal, como também os profissionais que prestam os cuidados durante o parto. O profissional tem como objetivo promover e proteger os direitos humanos do paciente. Então, a gente vai ver que quando a gente vai problematizar o termo de violência obstétrica, a gente vê que existem vários fatores que vão interferir e que vão fazer com que não aconteçam esses desfechos com desrespeitos. E isso acontece justamente quando a gente tem maior conhecimento desses direitos humanos, desses direitos humanos e, sobretudo, dos direitos humanos dessa gestante na situação de paciente. Então, ao problematizar o termo, a gente observa-se que essa violência não deve ser justificada apenas pelo aumento do número de partos hospitalares, com o número pequeno de profissionais e, sobretudo, com as maternidades superlotadas, que a gente diz que vai pregar uma assistência precária. Então, no momento em que você tem conhecimento desses direitos e que a gente vai lutar pelos direitos da gestante, a gente vai evitar a peregrinação dessa gestante porque a gente vai ter um serviço de referência seguro para ela. Então, é justamente no momento em que você vai capacitando esses profissionais, como também a gente tendo o apoio da gestão para propiciar esse ambiente, isso vai reduzir o número de processos jurídicos e éticos que ocorre muito na especialidade da obstetrícia e vai provocar, devido a esse número de processos judiciais e éticos, a gente vê que, hoje em dia, tem uma redução do número de profissionais na especialidade. Então, quando a gente propaga os direitos humanos do paciente, a gente vai melhorar as condições, tanto dessa gestante, como também desses profissionais, que vão atuar em consonância com os direitos humanos, com os direitos humanos do paciente e vão lutar também por um ambiente melhor para o exercício da sua profissão. Esse termo de violência obstétrica, ele muitas vezes segrega a especialidade e diminui o estímulo à especialidade. O ideal seria a gente tentar abordar o estímulo a um parto digno, respeitoso e seguro. Então, se a gente fosse tirar esse contexto, esse termo, e a gente almejasse justamente por o direito, por conhecimento desses direitos e a prática, a gente teria justamente de propor esse parto com respeito e dignidade. Essa dissertação tem justamente essa proposta de divulgar a importância dos conhecimentos na realização desses cuidados prestados às gestantes, balizados pelos direitos humanos do paciente, que a gente praticamente não tem conhecimento, nem vê divulgado entre o dia a dia do profissional sobre o conhecimento desses direitos, com a finalidade de quê? De a gente permitir cada vez mais um parto seguro com respeito e dignidade. Então, no momento em que a gente tem esse parto seguro, a gente vai ter um cuidado centrado no paciente. Vai existir a preconização de uma valorização crescente nessa relação médico-paciente, cada vez mais tentando diminuir esse distanciamento, para que possa esclarecer as dúvidas dessas mulheres, dissimilar os caminhos para que esse parto seja realizado de uma forma segura. E, sobretudo, com respeito e apoiando essas mulheres nas decisões. Lembrando que aquelas decisões devem ser compartilhadas e mostrar à gestante que, quando não for possível realizar o desejo dela, o porquê de não ser realizado. Então, a gente vê que, muitas vezes, existem indicações de cesarianas em que a mulher não sabe nem porquê ela realizou aquele procedimento. Então, prega-se justamente que existe aquela rotina no serviço, mas que a gente possa centrar cada cuidado individual a cada uma das gestantes. Então, nesse cuidado centrado da gestante, a gente visualiza o paciente como única. Devem existir as rotinas, mas que elas sejam aplicadas de forma individual para cada paciente. Nós temos o serviço daquelas rotinas para mostrar que os profissionais devem falar a mesma língua e devem estar baseadas nas evidências mais atuais. Mas a paciente, ela pode, por sua vez, ter uma necessidade diferente, mesmo tendo a mesma patologia. Então, esse cuidado deve ser individualizado e, sobretudo, ter uma relação entre o profissional de saúde e a gestante de uma forma mais estreita, de uma forma mais perto, você chegar mais perto daquela paciente. Importante a disseminação entre os profissionais de saúde, a gente vê que a gente não tem uma disseminação, especialmente nos cuidados obstétricos, desse cuidado centrado na paciente e incluir, sobretudo, na formação de nossos graduandos, incentivando uma política institucional baseada na centralidade dos pacientes e nos direitos humanos desses pacientes. Então, a gente vai fazer um delineamento foi proposto um delineamento do parto digno e respeitoso. que a gente vê que, desde 2014, a própria Organização Mundial de Saúde propõe que toda mulher tem direito ao melhor padrão atingível de saúde, o qual inclui direito a um cuidado de saúde digno e respeitoso, estando livre da discriminação e violência. Então, esse cuidado centrado nas necessidades da mulher, assegurando acesso às boas práticas e respeito e ao seu direito e à autodeterminação. Então, é justamente essa proposta em que a gente faz esse delineamento desse parto de uma forma segura e digna para toda mulher. O parto digno e respeitoso implica em promover, incentivar, oferecer capacitações baseadas em uma assistência qualificada e fundamentada em evidências científicas atualizadas. Os sistemas de saúde devem ser organizados e administrados de forma a garantir o respeito a esses direitos da paciente. Então, no momento que a gente vai divulgar o conhecimento dos direitos, não é apenas entre a gestante, mas sim todos os cuidados, inclusive também com o responsável pela gestão e para prestar esses direitos às pacientes. Então, a gente propõe que esse parto seja de forma digna e respeitosa, ele atrela-se esse parto justamente aos direitos humanos do paciente, de modo a alcançar os melhores cuidados nesse período, sem segregação entre os profissionais que prestam esses cuidados, isso é muito importante, onde a gente tem que valorizar que todos os profissionais têm o seu papel e de forma harmônica vai tentar melhorar e cada vez mais dar uma melhor assistência a essa gestante. Então, esse cuidado deve ser multidisciplinar, multiprofissional e, sobretudo, de uma forma harmônica, onde cada um respeita o seu espaço. A necessidade de conhecimento dos direitos humanos do paciente pela gestante, pelos familiares, pela comunidade e, sobretudo, por nós, profissionais envolvidos nos cuidados, que a gente não tem muito esse conhecimento, a gente conhece mais direito apenas relacionado, às vezes, com aquela relação contratual, com aquela relação entre o plano de saúde ou um contrato. A gente esquece que todo paciente tem direito, como paciente, a um tratamento com dignidade e de uma forma que ele perceba como acontece esse tratamento. Então, a base disso é justamente a comunicação, a comunicação que ela é realizada nessa relação entre o profissional e, para isso, a gente tem que capacitar cada vez mais os nossos profissionais nos cuidados prestados às mulheres e isso vai constituir uma das estratégias para a gente conseguir a realização desse parto com dignidade e com respeito. Essa relação, ela vai garantir a autonomia e a singularidade da gestante. Ou seja, vamos propor que a gestante, ela passa a ser a parturiente, o elemento central, ela vai protagonizar o parto e nós, como profissionais de saúde, devemos fazer a nossa assistência estar ao lado e o obstetra, por sua vez, é identificar aquelas situações desfavoráveis e ter o melhor resultado, explicando sempre por que vai ser necessário ou não determinada intervenção. Então, há uma necessidade de uma integração entre o sistema de saúde, esses profissionais que prestam os cuidados, à comunidade e à gestante. Então, a gente vai ver que é muito importante os direitos humanos e, sobretudo, os direitos humanos do paciente que ele seja aplicado nesses cuidados obstétricos e também disseminados. Esses direitos, eles têm, os direitos humanos, eles acontecem simplesmente por a gente ser da espécie humana e ele é inerente a qualquer pessoa, ele é inalienável e ele é universal e ele proporciona uma vida digna para todos. Então, apenas a gente, nesse direito humano, a gente vai ver que aquela mulher tem a dignidade de ter respeito em toda assistência que ela deve ter. constitui a tradição normativa da consciência ética planetária de corresponsabilidade, principalmente tendo em vista a proteção dos vulneráveis, no nosso caso, a proteção da gestante recém-nascida. Os direitos humanos da paciente constituem uma vertente da bioética clínica que situa o paciente no centro do cuidado e entende de forma holística, focando-se no cuidado em saúde e de qualidade. No nosso caso, esse foco, a gente inicia sobretudo no pré-natal, é justamente o pré-natal, aquela base em que a gente vai consolidar e que a gente vai começar a integrar essas equipes e capacitar esse profissional para que essa gestante possa ter um parto e um pós-parto imediato de uma forma segura. Então, nos direitos humanos dos pacientes correspondem a todo direito universal que todo paciente tem, independente de ser ou não usuário de determinado serviço de saúde ou plano, com a finalidade de influir positivamente em seus cuidados à saúde, comprometidos com a proteção dos pacientes e dos profissionais. Então, é justamente esse conhecimento que a gente tem que disseminar entre os profissionais que prestam esses cuidados, porque ele constitui um arcabouço que permite esses direitos ao paciente, respeitando seus desejos, seus valores e contribuir para diminuir a simetria entre a paciente e o profissional de saúde. Apresentam proposições prescritivas para o paciente, profissional de saúde, provedores de saúde e o agente do Estado. Então, necessita de uma integração para que a gente tenha uma melhor realidade nessa assistência desses cuidados obstétricos. Representa força jurídica e social na linguagem dos direitos humanos. E isso vai tentar justamente normatizar, porque a gente vê que muitas vezes a gente tem relatos de situações de violências e que a gente muitas vezes não sabe e que esses relatos vão com o aspecto às vezes até ético e jurídico e que quem está lá julgando não tem uma normatização. Então, vai ter um aspecto de julgamento para essas ações de uma forma que não é balizada, de uma forma que não é normatizada. Então, quais são os princípios norteadores dos direitos humanos? É um cuidado centrado no paciente, como já foi falado, que vai permitir autonomia na tomada de decisão, o que será facilitado por um melhor conhecimento desses direitos. O parto deve ser centrado nas necessidades de cada gestante, considerando seus direitos e sua participação ativa nesse processo de parturição. Contamos também como norteador a autonomia relacional, que é a maior expressão do desejo da paciente que vislumbra uma relação simétrica sempre com consentimento livre e esclarecido. E ainda temos o princípio de responsabilidade do paciente. A gente vai ver que não é só responsabilidade apenas o profissional de saúde, e sim da paciente. Ela tem a responsabilidade de procurar um serviço, ela tem uma responsabilidade de procurar fazer o pré-natal, e por sua vez elaborar o seu planejamento, pensar como é que ela sonha, e ver justamente a possibilidade de uma forma, a possibilidade ou não da execução desse planejamento e concretizar as orientações fornecidas pelos profissionais. Então, o paciente tem a responsabilidade de fazer, de realizar a própria edêutica proposta. Nesse cuidado centrado, que a gente praticamente vê que o cuidado centrado mais em pacientes em outros relatos de outros setores da medicina e pouco na auto excetrícia, ele fundamenta nessa relação de mutualidade. Então, a gente não vai ter aquela relação paternalista, e sim numa relação mútua, numa relação entre o profissional de saúde e a gestante. E esse modelo impõe uma relação horizontal e construtiva entre ambos de caráter não adversário. Ela é objetiva a concretização da vontade e preferência da gestante sem desconsiderar em nenhum momento as evidências científicas e o tratamento proposto, motivando um equilíbrio entre o critério técnico da medicina e o respeito à autonomia do pessoal da gestante para o cuidado ao parto. O modelo de mutualidade é sem dúvida o que é proposto e o tratamento individualizado constitui o melhor caminho para evitar justamente essas situações de desfechos negativos e situações de violências. E quais são as situações que dificultam esse cuidado? São justamente essas consultas fragmentadas apenas em pautas de rotinas de serviço sem considerar a gestante de uma forma holística individual consultas apenas com percepção obstétrica então que é um tempo mínimo em que a paciente simplesmente ela não tem informações de quando procurar o serviço qual o serviço procurar e os cuidados ao parto devem ser feitos por uma equipe quando ela for feita por uma equipe diversa do pré-natalista essa a gente vê que justamente essa equipe ela tem não tem interação com a equipe que presta os cuidados então muitas vezes a gestante chega com um plano de parto e é feito como imposição para aquela equipe que está do plantão então a gente tem que essa falta dessa interação propicia muito uma dificuldade nesse cuidado centrado da gestante e sobretudo outra coisa é a peregrinação da gestante durante o processo de parturição com referência do parto sem nem sempre ser executada então a gente tem uma lei que a gente viu quando foi relatado no início tem uma lei que assegura a referência do local para o parto para cada gestante e a gente vê no dia a dia que isso não acontece a gestante vai ficar peregrinando de um serviço ao outro por falta de condições então isso vai dificultar muito esse cuidado centrado e sobretudo a falta de conhecimento dos profissionais que executam esses cuidados como também as gestantes que aceitam tudo como se fosse até achando que aquilo ali é o correto e que não conhece os seus direitos então a informação também inadequada durante esse pré-natal a gente vê que existe que apenas 10% do pré-natal ele é feito com informação adequada e por incrível que pareça a maioria dessas informações adequadas elas não são feitas pelo obstétrico e sim pela enfermeira e também existe um tratamento discriminatório nos casos de abortamento então a gente vê também que muitas situações de casos de abortamento as pacientes elas são negligenciadas e não tem nenhum cuidado centrado nela em relação a orientação em relação a estar perto e também os cuidados do planejamento pós-aborto e direita à tomada de decisão compartilhada pressupume a efetivação do princípio do cuidado centrado no paciente planejamento do parto expressa a tomada de decisão compartilhada sendo fruto da autonomia da paciente esse documento é construído pela gestante obstetra familiares e pediatra tendo como base evidências práticas seguras e possíveis seria o planejamento do parto feito de uma forma compartilhada deve conter uma interação entre a gestante o pré-natal e as pessoas que exercem os cuidados como também a interação entre a gestão deve-se considerar a habilidade e a experiência clínica do profissional a expectativa e as necessidades das gestantes e familiares e a conduta baseada na melhor evidência ter a tomada de decisão compartilhada é uma novidade no ambiente permeado por práticas paternalistas mas que no momento que a gente tem essa decisão ela deve ser bem aceita e ela deve ser bem disseminada no ambiente obstétrico que justamente vai diminuir aquelas situações adversas e aquelas situações violentas a capacitação e orientação dos profissionais na tomada de decisão compartilhada com discussão e sensibilização constitui a melhor forma de justamente a gente disseminar esses direitos e ter uma melhor proposta para os partos nas considerações finais a gente observa que a realização de boas práticas nos cuidados prestados a gestantes requer uma equipe multiprofissional que possa atuar em pró do respeito e da promoção dos direitos humanos do paciente as práticas obstétricas apresentam maior ênfase na promoção e nos resgates das características fisiológicas do parto permitindo a autonomia das pacientes com a existência do modelo de mutualidade e propõe o cuidado centrado na gestante a educação dos profissionais baseadas na bioética clínica tendo como base os direitos humanos os direitos universais de bioética e direitos humanos e os direitos humanos dos pacientes permitem o melhor cuidado da gestante procurando divulgar desde a graduação então é importante que seja desde o serviço desde aquele que a gente trabalha com os estudantes que a gente já possa divulgar esses direitos os cuidados prestados a paciente durante o processo de parturição de forma segura respeitosa com habilidade e adesão as melhores evidências científicas permitam a redução dos casos de violência obstétrica a relação médico-paciente tem como aspecto chave a melhoria da qualidade e do cuidado prestado com tempo suficiente para a informação necessária e cuidado terapêutico permitindo a redução das situações de maus-tratos a busca constante de uma assistência materna infantil de qualidade reconhecendo as deficiências do serviço as limitações para gestantes e profissionais permitem a redução das situações já diversas ao cuidado materno aqui estão minhas referências e gostaria de dizer que como é já uma frase de mais chodente para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer e eu agradeço a atenção de todos e gostaria de dizer como ele falou que ele disse que justamente ele queria mudar a forma de nascer pelo contato com as enfermeiras eu posso dizer que nesses dois anos do mestrado eu pude aprender muito e até mudar a minha forma de ensinar e sobretudo de prestar cuidados às minhas gestantes então independente do resultado posso dizer que aprendi muito e aprendi muito sobretudo de direitos humanos que foram coisas assim que eu vi apenas como apenas parte jurídica então eu não via como aquele direito como aquele respeito à paciente então era isso que eu queria dizer obrigado muito obrigada Cleide pela apresentação pelo cumprimento aqui do horário bem já passo a palavra o professor Volney professora Débora estão aqui abrindo suas câmeras não sei se esperar que o professor Volney chegar tudo bem então professor professora Débora professor Volney como é de praxe professor Volney no nosso programa eu passo a palavra para a professora Débora pode ser? sim ali desculpe viu que está demorando quando eu coloco aqui para entrar está demorando um tempinho para entrar aqui o áudio e o guia também desculpe professora Débora pode ser professor? pode pode eu fico por último obrigado nada imagina então já passo a palavra professora Débora agradeço novamente sua presença que muito nos honra aqui no nosso programa muito obrigada obrigada também professora Lene é um grande prazer estar aqui hoje nessa defesa da amiga né Cleide e eu queria já antecipadamente pedir desculpa caso tenha algum alguma intercorrência aqui no áudio porque está tendo uma obra aqui no no apartamento de cima mas eu queria inclusive eu queria começar ali perguntando professora Lene se a gente pode fazer no estilo de conversa mesmo não sei como é que vocês costumam fazer nas defesas mas se a gente puder se eu puder conversar com Cleide eu me sentiria mais à vontade pode ser? pode você tem 30 minutos né conforme o nosso regulamento mas fica à vontade tá bom professora? tá bom obrigada e aí eu queria começar assim meu tempo de argüição agradecendo a Cleide pela amizade pela lembrança do meu nome agradecer a UNB por essa oportunidade de a gente ter um Minter junto com a Universidade Federal de Pernambuco e agradecer também pelo tempo que eu estive no campus do Agreste né no curso de medicina em Caruaru que eu foi um período de grande aprendizado pra mim e hoje né estando aqui nessa defesa e tendo acesso a sua dissertação Cleide eu também aprendi bastante com você ao ler a sua dissertação é um motivo de grande honra tá aqui pra mim eu me lembrei de quando eu era estudante de medicina e eu acompanhei o processo de mestrado de defesa da dissertação da minha mãe e aí eu vi que Giovanna tá aí Gustavo também isso aí não hoje não é apenas um momento de alegria na academia por você mas eu tenho certeza que isso se estende pra toda a sua família e aí eu tô muito feliz por você também por isso eu fiz aqui algumas observações a respeito da dissertação e aí também como é de praxe são algumas observações mesmo pra posteriormente você discutir com a professora Aline e aí você vê exatamente o que é que cabe né na em relação à dissertação e aí em relação à forma Cleide eu tenho algumas observações em relação à forma da dissertação propriamente dita eu tentei procurar a formatação padrão das dissertações e teses do programa e talvez precise ter aí algum ajuste em relação à numeração das páginas ao estilo de referenciação que eu acredito que seja de Vancouver e aí eu acho que depois vale a pena passar uma fazer uma revisão sobre isso no sumário por exemplo eu sugeriria tentar padronizar o uso de siglas e de termos por extenso que em alguns momentos aparece um ou outro e aí gostaria agora na verdade agora de fazer minha primeira pergunta que é em relação ainda sobre a forma que é a estruturação do texto né que a metodologia está inserida na introdução e agora agora na apresentação a metodologia ficou como item inseparado e aí eu não sei se isso é exatamente uma formatação diferente do programa ou se foi uma opção sua e aí como sugestão eu acho que ficaria melhor detalhada assim se a gente tivesse o objetivo mais claro na escrita do texto talvez algumas hipóteses né algumas alguma pergunta condutora ter talvez alguns outros detalhes a respeito da metodologia em si né que teve a questão tanto da revisão de literatura como essa pesquisa documental né você justifica que pegou documentos da OMS da FEBRASGO algumas leis e aí talvez precisasse de um pouco mais de detalhamento nesse sentido quando é que você fez essa busca quais eram realmente os tipos de materiais que você gostaria de incluir na sua dissertação que em alguns momentos você menciona que o plano de parto por exemplo um artigo por exemplo sobre plano de parto era um critério de exclusão mas durante o texto da dissertação o plano de parto aparece lá como um instrumento de auxílio a essa tomada de decisão compartilhada aí você poderia falar um pouco da escolha bibliográfica que você fez para a dissertação na realidade Débora a professora Aline sempre está falando justamente isso que eu tenho essa dificuldade eu acho que eu começo falando leio as coisas e fico sem tentar aquela organização mesmo desde o início ela ficava sempre dizendo você tem que procurar fazer isso a metodologia ela falou também então todas essas observações que você fez a professora Aline falou também foi realmente esse tempo corrido no dia a dia e que eu não fiz de uma forma como a formatação inclusive ela sugeriu até para eu procurar uma pessoa justamente que tivesse essa orientação melhor justamente na própria formatação que isso aí eu já mandei foi porque realmente não deu tempo em relação ao objetivo eu coloquei o objetivo na apresentação mas eu coloquei junto com a assim eu fiz a descrição como de uma forma narrativa eu considerei como uma narrativa e dentro dessa narrativa eu fui justamente relatando essa parte de metodologia mas eu acho sua observação assim muito importante em relação a fazer isso com certeza irei considerar e também já foi desde a minha orientadora que falou sempre isso em relação ao plano de parto a gente vê o seguinte porque o plano de parto ele é muito disseminado a maioria das coisas que você vê em situação de violência sempre falando do plano de parto e a gente vê também no dia a dia que o plano de parto às vezes é também um entrave para aquele próprio médico estar promovendo o cuidado então a gente procurou utilizar planejamento de parto então assim uma forma de planejamento de parto mas aqueles partidos que tinham como tomada de decisão o plano de parto eles não foram considerados assim se ele considerou como uma tomada de decisão o plano de parto eu não considerei seria uma tomada de decisão com um planejamento de uma forma que fosse capaz ou seja sem você impor nem a gestante fazer sozinha que a gente vê muitas vezes que é feito esse plano de parto com o pré-natalista que não tem nenhum contato com quem faz os cuidados nem vê o cenário como é feito o cuidado então na realidade ele não foi assim ele foi contextualizado mas ele não foi assim considerado aí assim eu acho que eu vou conversar com ela que ela sempre também falou disso ó e cuidado do plano de parto coloque mais o planejamento de parto então era porque eu lia muito e via muita coisa falando de plano de parto eu acho que eu me perdi um pouquinho aí também mas aí eu vou rever gostei demais de sua observação não é assim mesmo obrigada Kelly mas é assim mesmo no começo a gente precisa realmente dessa imersão no tema e depois com o tempo a gente vai afunilando mais um pouquinho dentro do tema que a gente escolheu e aí uma sugestão que eu poderia te dar já que você estruturou sua dissertação em três capítulos e cada um até pelas palavras-chave que você usou na sua busca a quantidade e o tipo de literatura que você pegou é mais ou menos encaixada em cada capítulo de repente valia a pena fazer um fluxograma um desenho esquemático alguma coisa do gênero que aí eu acho que talvez seria uma outra forma de apresentar esse dado a quantidade de artigos ou de materiais de documentos que você encontrou inicialmente na sua busca e quantos você selecionou e por que você excluiu um artigo ou outro seria uma forma de repente diferente de estruturar e aí eu tenho agora três três tópicos que eu gostaria de conversar com você e aí o primeiro deles a respeito da dissertação propriamente dita e do conteúdo em si e da problematização que você traz na dissertação é a respeito do modelo de assistência materno infantil que a gente tem no país em vários momentos a gente traz essa problemática na dissertação a respeito de como é estabelecido o pré-natal a peregrinação que muitas pacientes fazem precisam fazer durante essa assistência ao SUS essa hierarquização que a gente tem de serviços e de assistência de risco habitual serviços de alto risco em alguns momentos é uma estruturação complexa até para a própria paciente entender como é que ela se encaixa dentro desse sistema e aí uma sugestão que eu poderia te dar nesse contexto é que talvez valha a pena não sei te dizer exatamente se no capítulo 1 mas talvez sim uma subsessão sobre esse tema sobre como assistência obstétrica está estruturada no país porque aí eu acho que isso seria terreno para você ambientar essa discussão que você faz sobre a relação médico-paciente e também até cria terreno para você discutir essa divergência entre o atendimento da paciente no pré-natal o estabelecimento dessa conversa sobre direitos humanos ainda no pré-natal e quem vai ser essa paciente no momento da assistência ao parto e aí a primeira pergunta real que eu gostaria de fazer para você é o seguinte em alguns momentos da sua dissertação você defende que o modelo de assistência obstétrica deve ser multiprofissional e eu particularmente comungo dessa ideia eu acho que as demandas das pacientes são várias elas não são unicamente orgânicas então eu comungo 100% dessa ideia por outro lado existe um apelo forte no texto a respeito dessa relação médico-paciente como se a atenção na verdade fosse centrada apenas no médico por outro lado você também defende que a garantia desses direitos humanos ela se inicia no pré-natal e eu particularmente comungo dessa ideia também mas a gente acaba também discutindo muito na dissertação essas questões de violência no momento do parto propriamente dito e aí isso não seria uma contradição será que a gente não precisa tentar aglutinar um pouquinho mais esses mundos e tentar encontrar quais são os pontos de comunhão entre esses entre esses mundos diferentes e aí eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre isso na realidade eu acho que justamente no momento em que você como profissional tem um conhecimento melhor do que aquela paciente precisa você vai ter uma assistência mais assim específica para aquela gestante dentro disso do que a gente dissemina o conhecimento dos direitos do paciente e a gente não vê isso a gente vai precisar pelo número que tem nos cuidados a gente tem um número x de obstetras no plantão por exemplo e a gente tem um número superior de gestantes então no momento em que você vai ter uma assistência compartilhada e que eu vou conhecer aqueles direitos então eu vou ficar mais é só apoiando aquela mulher no trabalho de parto e ter um maior conhecimento e habilidade para qualquer coisa que está diferente daquilo ali eu poder interromper ou fazer alguma intervenção e que eu possa explicar essa mulher então o que eu proponho é justamente que eu tenha mais conhecimento desses dados desses direitos para que eu possa ter habilidade suficiente para quando for necessária alguma intervenção alguma coisa conversar ou seja o que a gente vê no dia a dia na realidade é que o médico muitas vezes ele não tem essa relação estreita com a gestante ela é mais executada pela enfermeira pelo profissional que está lá ele simplesmente chega na hora do desfecho e ele vai determinar a situação ele não participa muitas vezes ele não está lá apoiando entendeu então assim o que eu proponho é que justamente essa disseminação no momento que a gente conheça mais esses direitos a gente possa ter o maior número de profissionais não só de obstetra mas também de enfermeiras e ter uma forma harmônica de trabalho que a gente não vê muito isso quando a gente fala violência obstetra a gente só faz segregar a gente é como se o processo seguinte não só quem vai praticar aquela violência é o obstetra na realidade e para minimizar tudo isso de uma forma harmônica a doula a doula é um papel importantíssimo ela está lá está fazendo apoio está fazendo massagens coisas que o obstetra não vai fazer então ela está apoiando o obstetra tem que ficar acompanhando estando junto e no momento que ele for intervir de alguma forma que ele reconheça que aquela mulher tem direito tem direito inclusive a dizer eu não quero e se você não quer por que é que você não quer então assim é o risco que ela tem entendeu inclusive esse direito ela pode ser iniciada como a gente quer no pré-natal porque ela está sem dor no momento que você está com dor você aceita tudo o que a gente vê muitas vezes então a minha proposta é de ser justamente organizada nesses direitos e juntamente com essa assistência que é difícil acontecer no nosso cenário pelo número que tem e até por não existir essa harmonia entre os profissionais porque no momento que você tem uma enfermeira que ela trabalha harmonicamente com o obstetra que ela trabalha harmonicamente com a doula então esse trabalho vai ser diluído e a gestante no centro e termina protagonizando o que ela quer e se não for do jeito que ela quer um parto vaginal ela vai entender porque não é então a proposta seria essa não sei se eu respondi não eu entendo isso isso ficou bastante claro na dissertação mas o meu questionamento é que dentro desse modelo de assistência obstétrica que a gente tem o obstetra ele participa pouco desse momento do pré-natal porque se a gente estiver pensando na realidade do SUS e uma gestante inicialmente de risco habitual esse papel que você está defendendo que é do obstetra ele é do médico de família é o médico de família que vai fazer o atendimento pré-natal dela e de fato a não ser que ela necessite de um atendimento especializado para ela ser encaminhada para um pré-natal de alto risco dentro da estrutura que a gente tem hoje o obstetra ele vai realmente só aparecer nesse minuto final nesse minuto da definição muitas vezes de qual é a via de parto então se o o objetivo assim em termos de estruturação maior da dissertação é pensar num papel do obstetra eu concordo da forma como ela está escrita mas talvez vale a pena você mencionar um pouco a respeito disso da importância que existe do atendimento muito profissional do papel do profissional médico também nesse momento pré-natal mas que provavelmente não vai ser um obstetra e talvez valha a pena acrescentar um parágrafo para explicar de que na dissertação você está se concentrando no papel do obstetra qual seria o papel do obstetra que eu acredito que tenha sido esse seu objetivo nessa questão da relação médico-paciente mas se por acaso não tivesse sido me perdoe eu adorei e aí dentro do que você falou a respeito da violência isso já me remete a uma outra pergunta que é que no capítulo 2 você deixa bastante clara a sua posição contra esse termo violência obstétrica e é bastante interessante seu posicionamento quando coloca que é um termo que desagrega mais do que agrega a gente acaba afastando mais pessoas a respeito dessa discussão porque as pessoas vão se colocar como não violentas você vai pensar que você está sempre agindo da melhor forma e você vai se colocar necessariamente como não violenta só que para mim me pareceu um pouco contraditório porque no capítulo 3 esse termo violência obstétrica volta e ele volta em vários momentos então se no capítulo 2 a sua defesa era para mudar a terminologia para uma gestação em um parto digno e respeitoso um processo de ciclo gravídico corporal digno e respeitoso talvez a gente mesmo no texto já possa carregar essa bandeira se a gente entende que esse termo violência obstétrica talvez não traduza a completude e a complexidade da realidade e o que a gente quer é chamar mais gente para essa discussão talvez no próprio texto a gente já possa modificar esse termo e a partir desse momento que você se posiciona contra o termo de violência obstétrica você utilizar o termo que você prefere que é o parto digno e respeitoso bom e aí eu tenho outras duas perguntas que elas são um pouco mais espinhosas que eu senti que eu senti que eu acho que merecia a gente discutir aqui eu já lhe peço desculpa se eu vou lhe constranger mas aquelas pacientes Cleide que desejam uma cesárea a cesárea é a pedido a gente discutiu em vários momentos aqui na dissertação a respeito da paciente que deseja um parto vaginal e que de repente sofre intervenções que ela não conhecia que ela não desejava que ela não entendeu a racionalidade em alguns momentos do texto parece na escrita que a violência você descreve de fato que a violência pode ser física verbal emocional existem vários contextos ali da violência mas no texto depois dessa primeira definição o caminho na estruturação do texto vai muito mais para o lado da violência física e mais para o lado inclusive da questão da violência em relação ao parto normal mas eu queria lhe perguntar aqui qual é a sua posição considerando a bioética e os direitos humanos do paciente a respeito das mulheres que desejam ser submetidas a uma cesárea e que elas de repente não têm esse direito garantido quando elas chegam na maternidade por exemplo na realidade eu também defendo aquelas mulheres que querem uma cesariana eu defendo que ela deve ser realizada então do mesmo jeito defendo e faço e do mesmo jeito que aquelas que querem um parto vaginal aquelas que querem um parto cesariana também e a gente já tem leis esse projeto de leis que na realidade elas determinam que pode ter a cesárea pedida e que essa cesárea seja realizada depois de 39 semanas então no momento que você chega para essa paciente você mostra os riscos da cesariana o risco que ela tem de maior infecção até mortalidade materna então assim do momento que ela sabe tudo isso e que isso é conversado no pré-natal ela ainda continua defendendo o parto cesariana eu apoio que seja realizado entendeu e que ela seja realizada a partir de 39 semanas no contexto do serviço público no contexto geral que é justamente o que a gente está conversando a gente não vê que isso pode ser realizado até porque muitos serviços que já às vezes realizam que a paciente chega com indicação de cesárea a pedido tem alguns casos mas às vezes não é realizado porque o número de procedimentos daquele plantão de urgência é alto então a gente teria que ter a organização do serviço de uma forma eletiva para exercer essas mulheres então assim do mesmo jeito que ela tem direito a um parto vaginal que ela defende que eu defendo eu também defendo e aceito que ela tem livre direito é o direito dela de ela optar por uma operação cesariana então assim eu não sei se tem que colocar algo na dissertação não sei assim a sugestão mas eu acho que em algum fator em algum parâmetro eu coloquei essa questão da cesariana a partir de 39 semanas não sei se eu coloquei ou se eu pensei não sei não essa essa questão de fazer uma cesariana eletiva a partir das 39 semanas está lá mas em algumas situações no serviço público como você está comentando a paciente ela mesmo que ela entre na maternidade já em trabalho de parto e ela deseja se submeter uma cesárea muitas vezes os serviços em si talvez não consigam dar conta dessa demanda e talvez valha a pena a gente colocar uma ressalva lá naquela parte da dissertação que você coloca quais são as dificuldades para implementar esses direitos humanos porque como você também traz em vários momentos de dissertação a gente não tem um lugar único nem uma pessoa única para discutir sobre direitos humanos é uma construção a várias mãos então a gente está construindo na unidade básica de saúde a gente está construindo no perinatal especializado a gente está construindo na maternidade de baixo risco a gente está construindo na maternidade de alto risco também então se a gente de repente não começa a pensar a nossa cesariana a pedido também como uma forma de garantir esse direito humano para ela a gente vai sempre esbarrar na dificuldade institucional a nossa justificativa sempre vai ser a dificuldade institucional e aí de uma certa forma reforça essa minha observação inicial de de repente ter uma subsessão para explicar desse modelo obstétrico e lá no final coloca aí essa questão do modelo como uma possível dificuldade até porque fora do Brasil o serviço de pré-natal ele é completamente desconectado do serviço de parto mesmo a gente aqui no Brasil tem uma questão até cultural mesmo de vincular pessoa a pessoa mas na Europa e nos Estados Unidos o atendimento de pré-natal ele é desvinculado desse atendimento ao parto e aí a gente acho que se para esse sentido a gente mencionar um pouco essa questão dos direitos humanos de pacientes nessa questão da cesariana pedido também e a outra pergunta que também é um pouquinho espiosa que você chega a ventilar em algum momento na sua dissertação mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso é a respeito da analgesia de parto que você menciona inclusive na página 33 a possibilidade de a população julgar o atendimento como violento ou a pessoa como tendo sofrido violência obstétrica em função da demora do trabalho de parto e de as pessoas verem os profissionais verem a paciente passar por todo aquele sofrimento sem ter sido realizado uma cesariana para acabar aquele sofrimento ali e aí também é uma questão institucional que poucos hospitais têm a disponibilidade da analgesia farmacológica é uma dificuldade que muitos serviços enfrentam mas de repente seria uma forma de a gente estimular a institucionalização pelo menos da analgesia não farmacológica de a gente de repente ter mais fisioterapeuta nas maternidades de a gente ter mais métodos não farmacológicos já lido dado um chuveiro quente por exemplo na maternidade já ajudaria e aí eu queria ouvir o teu posicionamento sobre isso qual é qual é o posicionamento do ponto de vista de direitos humanos de paciente e de bioética a respeito da não disponibilidade de rotina ou em maior escala da analgesia durante o trabalho de parque na realidade o ideal seria ter então a gente teria que colocar como proposta porque realmente a gente teria que ter maior número de profissionais e até assim trabalhando para justamente manobras orientações eu acho que mais a nível até de capacitação e também esse cenário na hora do momento do parto nos cuidados ao parto ou seja é aquele planejamento daquele parto que eu tenho que fazer com o que eu tenho e o que eu tenho agora a gente não tem esses métodos infelizmente assim o método farmacológico de analgesia é uma coisa que a gente não tem a gente tem às vezes no serviço que tem a residentes que até o residente vai gostar porque ele vai aprender a analgesia de parque mas no dia a dia a gente não consegue porque o anestesista já está envolto com outras situações e assim fisioterapeutas infelizmente a gente não tem o serviço então assim acho que poderia colocar como proposta sou altamente a favor com certeza de toda essa existência mas no cenário atual a gente não tem então seria um direito um direito do paciente o direito que ele tem e até se a gente divulgar ele pode ir atrás porque justamente essa é a proposta é a gente divulgar esses direitos para que a gente consiga através da divulgação desses direitos a gente conseguir mais então assim se eu divulgo entre os profissionais que a paciente tem que ser vista como que ela tem direito que ela pode dizer o que eu quero que não quero pode participar de uma relação mútua então no momento que eu tenho esse conhecimento eu já vou ver aquele paciente diferente eu não vou apenas determinar como naquela relação paternalista então no momento que eu vejo também que aquela gestante ela vai ver que precisa de um fisioterapeuta ela pode inclusive exigir para a gestão ter movimentos para ter mais profissionais que possam fazer isso então a gente pode assim contribuir da forma de tentar aumentar essa consciência e através dessa consciência do direito daquele que eu tenho como paciente eu sou paciente eu tenho direito a isso e isso eu tenho que ter o direito que não ter métodos como você disse um chuveiro quente então é uma coisa tão simples que se a gente passar por aquela gestão aquela maternidade vai ter um chuveiro quente para aliviar é uma coisa tão simples uma bola uma pessoa do lado uma acompanhante então assim ela vai conhecer que tem esse direito e ela vai exigir entendeu? e essa exigência vai ser de acordo com o que eu posso dar por isso que a gente não vai querer o plano de parto mesmo ele é muito contestado porque ele é feito de uma forma que não é baseado na realidade aí a gente volta para a estaca zero de quem quem está trabalhando esse plano de parto foi a atenção primária já são pessoas que não vão estar envolvidas diretamente com esse momento do parto e a gente corre o risco de ficar andando em círculo então eu acho que valeria a pena também a gente mencionar essa questão da analgesia como uma possível dificuldade e tentar abrir um pouco a discussão nesse sentido porque nesse mesmo nesse mesmo documento que você menciona a respeito da cesariana eletiva a partir da 39ª semana ele também menciona pelo menos o documento mãe digamos assim que é do colégio americano de ginecologia obstetrícia ele coloca lá que essa escolha pela cesariana não pode ser pautada pela ausência de métodos de alívio da dor então o ideal é que a pessoa decida pela cesárea não pelo medo da dor que ela vai sentir no trabalho de parto porque ela já teria uma forma de ter alívio que a escolha pela cesariana seja baseada em outros critérios mas não unicamente pelo medo de ela sentir dor aí eu acho que valeria a pena de repente discutir ampliar um pouco mais a decisão nesse sentido já que o contexto da dissertação é para o sistema único de saúde não é para o contexto da saúde suplementar se a gente está pensando aqui no sistema único de saúde e na realidade que a gente tem na maioria dos hospitais públicos eu acho que valeria a pena mencionar um pouco de repente abrir um pouquinho um leque em relação a analgesia se possível e aí pronto e aí em relação aos meus questionamentos eu estou satisfeita com as suas respostas e para finalizar mesmo eu queria lhe perguntar quais são seus próximos passos o que é que você está planejando a partir de agora eu acho que melhorar mais a dissertação e agradecer a vocês pensar no doutorado vamos ver quem sabe um dia é bom sonhar eu estava esperando ouvir isso eu estava esperando ouvir isso eu acho que a professora Aline vai correr vai dizer assim eu não quero mais graça que eu acho que ela nunca pegou a mestranda assim tão e diga eu não sei o que é isso eu acho que ela vai dizer não procure não não, ela vai dar continuidade você vai dar continuidade é o que você já quem sabe vontade e de repente e de repente colocar em prática suas propostas de repente colocar aí na na realidade dos cursos de graduação tentar ver dentro de tudo isso que você estudou e que você se aprofundou como é que a gente porque nós temos um papel mesmo que seja um papel de formiguinha a formiguinha tem um papel ela vai contribuir de alguma forma e o que eu vejo aqui dentro da sua dissertação é um potencial é um potencial de a gente pensar o assunto de outra forma e a gente tentar trazer o assunto para a realidade porque às vezes quando a gente que não está muito imersa nesse tema direitos humanos bioética às vezes a gente acha que é um tema muito distante mesmo e como você mesmo falou é uma coisa que está muito no nosso dia a dia e que a gente nem percebe então de repente a minha sugestão que eu daria para o seu doutorado é colocar seu mostrado em prática coloca aí sua proposta em prática eu quero quero ver você brilhar no doutorado obrigada Cleide muito feliz de estar aqui hoje obrigada professora Aline estou satisfeita com as respostas da candidata eu que agradeço professora Débora muito obrigada pelas excelentes contribuições Cleide eu acho que nos fez refletir sobre diversos aspectos principalmente essas relações em relação ao fato da gente pontuar essas dificuldades tanto quanto a questão da analgesia que é muito importante em relação também da cesárea pedido eu acho que esses dois pontos são centrais para que a gente possa assim trazer isso óbvio eu entendi que não é para desdobrar mas realmente para apontar que existem dificuldades concretas que vão interferindo na fruição desses direitos do paciente muito obrigada mesmo então eu vou passar a palavra para o professor Volney já agradeço novamente digo que é uma honra para mim e para Cleide professor ter o senhor aqui conosco não preciso dizer é uma pessoa muito especial para mim particularmente e para Cleide também muito obrigada professor tem que abrir a não sim eu sei ah tá desculpa eu não estou acostumado com esse sistema é diferente então vamos lá vamos lá obrigado em primeiro lugar Cleide viu obrigado Aline pelo prazer um abraço professor Débora obrigado pela sua participação aqui nas nossas atividades aqui do Minter Dinter né nós estamos levando assim honrosamente com a pandemia e tudo mas fiquei muito contente realmente de participar da banca da Cleide eu queria fazer alguns comentários primeiro né primeiro agradecer muito ao Saulo né essa defesa é a segunda do programa era para ser a primeira depois mudou um pouquinho porque a Viviane entrou antes né mas são as duas pioneiras assim do programa né então é importante que elas fiquem muito bem definidas para dar o rumo para os outros 13 que estão faltando né alguns aqui estão aqui assistindo conosco Carol um abração viu Carolina Lúcia a Viviane Xavier também o Reinaldo obrigado a Flora teve aí mas acho que a Flora está atrapalhada trabalhando né obrigado pela presença de todos Saulo um abraço muito afetuoso para ti e muito especialmente para a professora Rezane Lacerda a Rosane está aí também estou vendo né é a suplente aqui da nossa banca obrigado Rosane por estar participando conosco no programa está orientando trabalhos também e é companheira do programa como professora né então obrigado a todos eu queria antes de bom também agradecer a Cleide eu lembro viu Cleide você quando nós começamos as primeiras aulas aí a Cleide chegou um pouquinho uns dias atrasado estava viajando né está lembrado disso está lembrado como eu sou um professor velhinho chato que lembra de tudo então mas e foi uma surpresa muito boa porque a Cleide foi das alunas que apresentaram alguns dos melhores trabalhos que eu li todos os trabalhos eu tenho muitas aulas aí para vocês vocês vieram aqui também né e os trabalhos da Cleide foram particularmente muito bem elaborados muito cuidadosos eu até comentei isso com o Saulo o Saulo não me deixa mentir né então Cleide não me surpreende que o seu trabalho veio bem apresentado ele você escreve muito bem né muito claro com muita clareza isso é fundamental para uma dissertação para uma tese né Aline né então eu fico muito contente com isso né fico muito contente vou fazer várias observações né mas eu queria também fazer um parênteses sobre a professora Aline olha viu Cleide você está de pode estar de parabéns a professora Aline eu me lembro muito bem Aline quando você me procurou lá naquele auditório internacional da Fial Cruz no Rio Aline já era mestra pela UERJ né e veio conversar comigo não conhecia aquela mocinha mais novinha faz alguns anos né ela ainda continua muito nova aí disse assim olha professor gostaria de ir à Brasília lá estudar com vocês e tal e tal olha nós só temos um curso de especialização ou tenho um doutorado de ciências da saúde e tal e a Aline veio para cá com família com tudo né e hoje a Aline sem dúvida nenhuma um dos pilares do nosso programa de pós-graduação a Aline cresceu demais né eu não tenho nenhum constrangimento aqui nós estamos em poucas pessoas eu vi que tem 24 25 pessoas mas eu em dizer isso em qualquer lugar público hoje para mim a Aline é a pessoa mais importante da área do direito na BOS que é brasileira né disparado longe dos outros tem um monte de pessoas que escrevem um monte de besteira aí e a Aline aprofundou tem uma linha de pesquisa de direitos humanos do paciente né definida isso para o nosso programa é um eu tenho uma admiração imensa isso é que eu sou da academia 50 anos 52 anos professor da universidade então isso para mim é um valor extraordinário e a sua parceria o seu companheirismo nessas caminhadas que são difíceis um dia ou dois é fácil mas tantos anos e a Aline está conosco no programa desde o começo né então viu Cleide você está de parabéns com uma orientadora aí de agora mesmo em julho agosto ela poderia estar quieta ela já fez uns 3 ou 4 pós-doutorado está indo para a Inglaterra de novo né mas isso aí é para quem é inquieto eu acho que tem que fazer enquanto ainda tem gás e a Aline está em constante ebulição e formação isso é muito importante para todos nós né eu queria deixar esse registro né ela sabe há poucos meses ela me convidou para prefacear o nível dela fiquei tão honrado procurei fazer o melhor possível mas realmente é um prazer muito grande trabalhar com a Aline bom então Cleide já também rasguei seda para você aí também né agora nós vamos começar o vamos ver eu queria fazer uma observação primeiro esse programa é um programa de poga da ação em bioética América Latina tem programa de poga não são tantos mas devem ter uns 30 mais ou menos lá da fronteira do Texas no Rio Grande lá o México até a Argentina eu garanto para vocês que não chega a 3 os programas de bioética que são realmente de bioética o resto é somebody love sabe eu chamo a bioética que não é bioética então a sua dissertação não é uma dissertação nem de medicina nem de ginecologia nem de obstetrícia e nem de direito ela é uma dissertação de bioética e a bioética quer dizer com o seu arcabouço conceitual e a sua fundamentação generosamente inter e transdisciplinar ela acolhe diferentes áreas com muita generosidade né permitindo a utilização dos seus referenciais para o que? para desenvolvimento de estudos de pesquisa então a bioética é uma área extremamente generosa e acolhedora mas a gente tem que dar resposta e aqui eu vou usar uma frase do meu querido professor que é conhecido amigo da Aline também Fermin Roland Schramm né lá da Fiocruz querido amigo foi professor do nosso programa contribui conosco muito está sempre junto na nossa orientou a Monique que é professora nossa né o professor chamou de o seguinte o mais importante para a bioética não é o objeto que você está estudando no caso aqui a violência obstétrica mas é o aprofundamento da discussão ética e moral que você vai fazer sobre aquele objeto sobre os conflitos dentro daquele objeto então esse é um programa de bioética eu diria de origem não com toda a segurança que eu conheço praticamente todos os programas de polo de adoção do México para baixo da América Latina o nosso é um programa que nós com muita luta né Aline nós estamos tentando manter um programa genuinamente de bioética eu aposentei agora estou saindo devagarinho né e eu tenho deixado vou deixar essa responsabilidade para o pessoal que vai ficar no programa né então tem que ter a bioética então agora eu vou começar dito esse preâmbulo todo aqui agora eu vou começar a avaliar o seu trabalho o título está muito bom acho que o título é ótimo né o resumo está bom está bom gostei do resumo também e as palavras-chave estão ruins você tem que refazer todas as palavras-chave a palavra-chave ela é fundamental a sua dissertação se aprovada ela vai para o chamado repositório da CAPES as pessoas vão procurar a sua tese vão procurar o seu tema né pelas palavras-chave aí ela é localizada pelas palavras-chave então você tem que colocar palavras-chave que estão no padrão internacional das palavras-chave as suas não estão né então você anota aí é importante você anotar essas coisas porque tem que entrar pelo PubMed Medline aí o MESH porque você põe no Google bota lá que ele te dá onde você procurar isso aí porque aí você tem listagem de palavras e eu já poderia ter dizer então as listagens de palavras tem que ser simples não pode ser frases cumpridas né tá Cleide tudo isso não é puxando a orelha nem nada a gente está querendo exatamente deixar teu trabalho melhor tanto para você ficar ainda mais orgulhosa quanto para o nosso programa que é constantemente avaliado pela CAPES e nós já estamos com nota 5 né e o que eles vão procurar primeira coisa que eles leem título resumo palavras-chave as considerações finais lá no final a bibliografia que a professora Débora já te fez críticas eu vou puxar suas orelhas com a bibliografia vai ter que refazer mesmo mas agora voltando para a palavra por exemplo tem que começar obstetrícia tem que ter essa primeira palavra porque a primeira palavra para começar a caminhada da busca bioética é a segunda direitos humanos terceira você pode botar bioética clínica né você pode botar autonomia relação profissional paciente são palavras que já dão dão a pista para aquela pessoa que está procurando opa esse trabalho dessa moça vai trabalhar você pode até ver se tem violência obstétrica eu acho que é capaz de não ter né então se você manda já tem já já se tiver tem que entrar aí ela fica como a última né porque aí você passa para frente do geralzão né lá da obstetrícia para o específico passando pela bioégua então eu queria fazer essa primeira recomendação então você tem que refazer as suas palavras-chave segunda coisa gravíssimo e é uma coisa pequena do seu abstract em inglês não tem as palavras-chave em inglês pelo menos no volume que eu recebi quer dizer isso aí é central porque um trabalho como apesar de que eu fiquei espantado aqui na sua procura que você o que você conseguiu de dados né que o Lilax deu muito mais do que o Madeline do que impressionante ou seja e como eu aprendi muito na sua dissertação né não sabia não imaginava que essa palavra começou surgiu na Venezuela tão pertinho aqui com tantos problemas né então você vê então esse tema isso aí já daria uma discussão legal hein Aline como é que um tema de violência obstétrica surge aqui nessa cultura latino-americana quando os nortistas né anglo-saxônicos tem tudo direitinho organizado lá não tem violência obstétrica ó que não tem claro que tem né disfarçada quer dizer será que aqui a gente é mais espontâneo isso de repente surge de um país pobre cheio de contradição pobre e pobre e rico mas enfim cheio de contradição então veja como é isso aí então agora o inglês é a chave da procura apesar de eu botei que a América Latina é onde parece que a coisa mais se desenvolveu né e parece que é mesmo né pela sua busca é isso mesmo né então o inglês não adianta as pessoas vão procurar pelo inglês porque aí que o seu trabalho corre o mundo né Cleide então você esqueceu não sei se esqueceu se foi fácil mas então tem que botar isso aí essas são as primeiras duas observações então mas eu quero reforçar que a sua dissertação está muito bem escrita você escreve gostoso de ler aprendi eu fui lendo ali aprendendo eu não sabia nada eu já estava curioso para saber direito o que é essa coisa muito recente para quem não é da área né então é uma informação preciosa para quem não está acostumado talvez a Aline soubesse mas eu sabia muito pouco disso né eu não tinha lido ainda tinha lido coisas de jornal ou de um paper mais curto mas não não de forma mais organizada como você muito bem apresenta né então ela está bem escrita muito bem planejada né eu acho que o planejamento dela ficou bom eu faria a mesma observação que a professora Débora fez isso viu Aline é para as dissertações eu sei que é careta mas o nosso programa é das ciências da saúde né e a bioética ela é inter e transdisciplinar então você pode estar no direito nas ciências humanas pode estar nas ciências biomédicas na filosofia enfim né agora nós estamos dentro o nosso programa é sediado dentro de uma faculdade de ciências da saúde a Cleide é médica né então os avaliadores que avaliam a gente eles ficam olhando como é que está o desenho da coisa então é aquele negócio objetivos a Cleide tem toda razão todos os objetivos que ela mostrou no slide geral como os específicos estão dentro da introdução eu vi eles todos eles eu vi ah não precisa porque na bioética a gente dá essa flexibilidade viu professora Débora né Aline e e a metodologia de certa forma muito ampação mas a Cleide fala dela também lá na introdução e a e até os resultados ela já dá os resultados muito rapidamente também mas poderia ter objetivos metodologia resultados e depois vem toda a discussão com os seus subtópicos né ficaria dentro do padrão de tese internacional então seria digamos o cinco discussão né cinco um seria o seu tópico dois o cinco dois seria o seu tópico três e o cinco quatro seria já os direitos humanos para fechar e depois considerações mas isso não é obrigatório a fazer viu Aline e Cleide não é obrigatório eu estou dizendo que na formalidade mas as coisas que a 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 Cleide nos mostrou hoje de uma forma mais padronizada né elas estão dentro da dissertação e a bioética não tem essa camisa de força mas se quiser fazer depois no documento final a ser apresentado ao programa fica à vontade com a professora Aline né mas eu não estou colocando isso como crítica não só uma observação realmente né bom tem um lugarzinho aqui é uma besteirinha né lá no porque como são está muito claro a dúvida da questão universal não é de bioética sobre bioética e direitos humanos e lá nas abreviaturas você botou de bioética como está muito grande Cleide bota sobre bioética nos outros lugares eu fui dar uma olhada uma busca muito rápida está sobre então é só ali que mas como ali é bem grandão e é no começo não custa nada você já já corrigir né a sua dissertação e aqui eu vou pegar agora eu vou pegar a coisa mais central que eu queria fazer observação para você a sua a sua dissertação tem 56 páginas ela está no padrão mínimo de 50 o nosso programa máximo de 100 até para não ficar estendendo demais as coisas aí né eu tive uma aluna minha no ano passado que fez uma dissertação com 190 partes todos os membros da banca se queixaram eu só não tenho mais tempo para ler muito agora apertadinha demais também você teria digamos mais espaço para desenvolver mais algumas coisas né e aqui não é que você tenha que fazer isso aqui né mas seria desejado de minha parte com aquela ideia que eu coloquei de bioética aqui no começo seria desejável ali aqui ali também eu vou fazer é uma observação totalmente afetuosa né eu acho que é fundamental num programa como o nosso de uma área que não é tão nova que já tem 50 anos mas que as pessoas também não conhecem muito né e na sua área Aline principalmente para você porque a direitos humanos do paciente nós conhecemos você conhece muito bem já está com um monte de livros publicados sobre isso né mas a pessoa que não sabe o que é o direitos humanos do paciente ele viaja na maionese lendo essa dissertação da Cleide né porque então eu faria o primeiro capítulo bioética direitos humanos do paciente e violência obstétrica a base conceitual né o que como é qual é a ponte qual é a ponte da bioética até por quê porque já que há esse perigo por exemplo caso o médico cair muito na medicina e vai deixando a bioética aí não tem jeito porque você você abre lá na fundamentação já com a bioética como fundamentação teórica escolhendo o dois o três o um referencial por exemplo vocês escolheram a autonomia né poderia ser a dignidade humana poderia ser o artigo 14 da declaração responsabilidade social e saúde aí levando a discussão mais para o coletivo do que para a autonomia que é o individual com a mulher né mas podia ser o coletivo no artigo 14 da declaração pensando nas mulheres de um determinado país de uma de uma cidade pobre como Caruaru contraditoriamente né rica pobre como Caruaru como é que as mulheres no coletivo são atendidas pelo Estado né dentro de um artigo como responsabilidade social e saúde da declaração no sentido essas coisas eu estou falando sobre essa observação então resumo né uma ponte entre a bioética e aí ali uma pequena apresentação dos direitos humanos você está acostumada e cansada de falar sobre isso já deve estar até com desculpa com a palavra saco cheio mas eu acho que é fundamental três quatro parágrafos uma duas páginas sabe Cleide ficou tem muita coisa dos direitos humanos mas está nas entrelinhas ou dentro da estrutura não quer dizer então quem se interessa até para se interessar pelo assunto opa aqui tem a professora Aline com tal livro então ele já fica sabendo o que ele quer então quem não sabe o é está mesmo é uma coisa e como o programa é de bioética eu acho que é mais fundamental eu faria isso mas não é que tem que fazer não é que tem que fazer essa é a observação maior que eu faria mas aqui como meio pai dessa criança aqui que é o nosso programa e junto com o Saulo acho que o Saulo deve estar gostando disso porque os outros estão nos ouvindo aí que tem que aparecer a bioética no programa senão não justifica o programa nós vamos virar um programa de ciência da saúde que faz bioética ou de saúde coletiva que faz bioética ou de serviço social ou de direito de ciência social enfim então essa observação eu queria fazer deixa eu ver agora onde é que eu vou Cleide aqui sim eu acho pois é aqui eu não entendi eu vou te fazer essa pergunta aqui aqui a primeira pergunta eu não vou te fazer muitas perguntas eu vou te fazer essa única pergunta objetiva e depois eu vou fazer uma pergunta bem geralzona para eu querer eu vou querer te ouvir eu fiquei surpreendido que nas nas palavras-chave da consulta que você fez para buscar fazer a busca da sua tese a busca bibliográfica você usa três palavras três expressões e você usa elas em português em inglês e espanhol elas são violência obstétrica relação médico-paciente nos cuidados obstétricos e a terceira é tomada de decisão compartilhada no tratamento prestado à gestante a palavra central que eu como ex-coordenador aqui do programa que eu gostaria que eu estava curioso de procurar na sua tese era bioética e violência violência obstétrica tem algum trabalho publicado sobre isso ou não tem eu não sei a sua tese não me respondeu isso porque ela não foi buscada acho que não porque talvez aparecesse nas outras né Aline mas teria sido central para a gente saber e se não tivesse seria melhor ainda porque aí a sua tese a sua dissertação ia ser o primeiro trabalho pioneiro nessa área eu acho que valeria a pena dar essa busca não sei se você fez de repente não achou nada e achou melhor não fazer porque de repente não tem nada porque você é muito novo né a bioética já não tem muita coisa né Aline então de repente bioética e violência obstétrica eu não sei eu fiquei procurando nas bibliografias não tem nenhuma nenhuma das referências bibliográficas citadas no seu referenciamento dá pelo menos pelos títulos dá para a gente ver que existe isso aí né mas isso aí seria fundamental né então acho que faltou essa palavra aí nessa busca aí né mas também fica como observação isso aqui é o crítico chato de fora por 50 anos trabalhando essas coisas azar é dos caras que convidam a gente viu professor mas é o papel da gente até para valorizar o trabalho da Cleide para valorizar o trabalho da Cleide mas enfim vamos adiante o que mais que eu então a primeira pergunta é isso essa pergunta que eu queria te fazer objetivamente você não quis fazer você não lembrou ou você encontrou eu de repente encontro porque eu pensei nisso de repente a Cleide botou não teve nada ela deixou de fora isso aí né professor assim agradeço muito né a sua participação e o senhor foi quem realmente já pode responder né professora então assim agradeço demais né todas as suas observações assim foram ótimas né em relação a palavra-chave realmente eu vou fazer toda essa mudança tudo vou colocar realmente esse capítulo que precisa que fica solto né e a gente tanto que queria mostrar isso que era justamente a importância dos direitos humanos que foi o que eu mais aprendi né que eu queria mostrar para outras pessoas isso né que é a gente não sabe a gente não vê o paciente dessa forma então com certeza vou colocar né e assim não procurei realmente assim acho que eu esqueci eu fiquei tão envolvida com a questão do termo porque assim desde o início eu queria fazer algo sobre violência obstétrica né e assim não queria mostrar o obstétrica como o principal vilão né que é o que eu via em todo canto então eu queria que fosse totalmente diferente do que eu vejo é que é o obstétrico então a gente só vê relatos só relatos de desfechos negativos a gente não vê nada e muito pouco para mostrar que a gente tem algo que pode mudar essa realidade então era justamente essa a intenção então assim quando eu comecei a conversar com a professora Aline realmente que foi acho que a melhor orientadora eu acho assim que do programa dos que eu vi eu fico até assim constrangida de não fazer algo a altura dela porque ela é nota mil ela é simples entendeu quando eu vi a apresentação dela e quando eu vi o currículo eu tinha até medo de falar com ela eu digo assim meu Deus eu vou falar com ela vou levar o fora você está vendo Aline está vendo Aline ela ela assim altamente simples uma pessoa que a gente procura no final de semana e ela atende eu acho que eu nunca vi isso sabe e assim uma pessoa que é altamente dedicada é um exemplo eu acho assim que foi uma das melhores coisas pessoas que eu conheci primeiro Saulo que foi quem trouxe tudo isso pra gente que eu tinha a maior vontade de fazer o mestrado e assim na minha idade e assim fica difícil trabalhando no dia a dia eu só consegui realmente graças a ele porque eu fiz até uma inscrição em saúde contemporânea na federal educação contemporânea e como eu não fazia parte da educação eu já fui selecionada nem fui selecionada pra fazer a prova né então na inscrição mesmo eu nem participei então o Saulo presenciou isso e foi quando ele trouxe essa oportunidade pra gente que tá assim trabalhando e poder exercer e fazer um doutorado ou mestrado então assim graças a ele e ao senhor que eu sovonei que assim o Saulo o Saulo é suspeito porque o Saulo é santo é né mas ele tá colocando a santidade pra o senhor ele tá colocando a santidade pra o senhor tá passando também aí na realidade o senhor aceitou assim por um exemplo e quando eu vi seus livros né e a sua presença assim você fica porque vocês tem muito livro vocês escrevem muito a professora Aline é um conhecimento assim é você falar e você ver é tanto que tudo que é dela que ela tem pensa até talvez fazer até uma pós-graduação que ela faz de direitos humanos de paciente porque ela passa isso ela sabe demais entendeu ela lê ela me ensinou até isso Cleide você tem que ler mais Cleide você escreve mas olha não é baseado na sua experiência Cleide Cleide você tem que ler tem que fundamentar isso então isso que a professora Débora falou ela falava direto Cleide como é que tá atrás você conseguiu isso como então professor Rone eu não procurei bioética e violência obstétrica e assim tem muitos trabalhos dentro assim da UNB de violência obstétrica entendeu agora sim com essa interface com bioética eu não procurei eu vou procurar e vou lutar essa resposta entendeu e a maioria desses trabalhos é como eu disse ao senhor era sempre só relatos relato disso relato daquilo e a gente queria uma realidade diferente e assim a estrutura dessa dissertação foi graças a professora Aline porque eu já cheguei num tempo muito curto porque a minha proposta era fazer uma uma dissertação à base de questionários de uma pesquisa em campo e que a gente teve a pandemia e que não podia fazer mais na situação de violência obstétrica não tinha nem mais acompanhante então o direito que a paciente tem do acompanhante durante a pandemia foi retirado no início da pandemia ela não tinha ela ficava sozinha então assim foi graças a ela que estruturou e eu não procurei não sei se tem vou procurar e assim todas as suas sugestões foram excelentes mas eu tenho mais eu tenho mais para falar não terminei não certo mas assim essa é sua não mas agora é pouquinho a coisa não me surpreendeu realmente eu falei obrigado era essa pergunta que era curiosidade minha mesmo isso é assim mesmo é assim mesmo mas olha eu botei aqui os números do Cielo você conseguiu 61 no PubMed 13 e no Lilax que é latino-americano 166 quer dizer super não é Aline isso aí é um dado bem chamativo você vê como essa problemática por que ela é mais sentida aqui na América Latina cultural porque aqui será que os médicos agridem mais as mulheres no campo da obstetrícia ou será que aqui a gente é mais sensível mais humanitário eu acho que é uma coisa que vale a pena do ponto de vista da bioética isso aí é uma coisa interessante a questão do respeito à dignidade eu quero fazer essa observação mas tinha mais uma coisinha só deixa eu ver o que assim eu achei aqui Aline isso aqui também é para Aline também para Aline também mas é como observação para sugestão eu vi que tem um livro seu que eu nem sabia ali não tem tantos livros que a gente nem sabe todos sobre direitos humanos do paciente e bioética clínica está na referência não sei se é capítulo de livro ou é livro é só um artigo é só um artigo olha a confusão do referenciamento bibliográfico da Cleide eu achei que fosse um livro mas Aline não mas de qualquer maneira eu acho fundamental claro direitos humanos do paciente tem tudo a ver com bioética clínica mas dentro do nosso programa e a professora Aline viu Cleide ela é coordenadora de uma das nossas linhas de pesquisa o programa tem três perdão ela é um dos nossos projetos de pesquisa nosso programa tem três linhas de pesquisa e dez projetos distribuídos nessas linhas a primeira linha chama-se fundamentos teóricos da bioética onde tem quatro linhas epistemologia ética aplicada pluralismo moral e direitos humanos que a professora Aline coordena então eu acho que mais importante Aline para você porque você escreveu agora que me lembrei o artigo está na rede bioética na revista rede bioética foi falha minha em 2017 está vendo então eu li o artigo está ótimo mas eu acho que você coloca como a relação e a fundamentação do direito de humanidade eu acho que você deveria escrever um artigo mesmo para a rede reforçando essa relação dos direitos humanos do paciente com a fundamentação teórica da bioética ela é um dos hoje e viu Cleide quem criou esse direito de humanidade do paciente essa história aí foi a professora Aline então por isso que eu estou defendendo que isso apareça nas dissertações ali porque as pessoas as de fora que vão ler as dissertações não sabem o que é ou sabem e ficam achando o que é mais ou menos então tem que dar visibilidade assim como para a bioética e aí faz as fontes mas eu queria te deixar essa sugestão viu Aline até porque realmente eu acho que é maior que bioética clínica ela ajuda a dar o guarda-chuva ela ajuda a reforçar essa fundamentação que a gente está querendo trazer sabe professora Débora a Cleide já sabe disso nós fazemos aqui na UNB uma bioética muito anti-hegemônica a nossa bioética não é aquela bioética lá dos Estados Unidos da Europa nós somos muito críticos aqui e a gente está criando novas categorias o Saulo que inventou a palavra mais correta por isso aí o Saulo nós estamos fazendo uma reterritorialização olha que coisa difícil reterritorialização epistemológica da bioética uma revisão das bases conceituais da bioética e essa contribuição da professora Aline com o direito humano do paciente ela é fundamental ela enriquece então ela tem que estar lá em cima no topo viu Aline obrigado professor a bioética clínica é uma das nossas linhas lá nas situações persistentes que está lá no fimzinho então eu queria fazer essa observação que é generosa mais do que tudo lógico muito bem vinda obrigada já está anotado está não é clínico não obrigada pois é agora a última viu chega né chega de chatear Cleide a última eu já falei que você escreve bem que está tudo bem os capítulos estão muito bem viu Aline eu acho que Aline vocês decidem entre vocês a minha opinião vamos ver o que a Débora diz depois se colocasse um capítulo ali sobre bioética direitos humanos do paciente eu acho que daria que seja de 4, 5 páginas daria uma enriquecida daria um vigor assim bem legal para a dissertação sabe quem olha de fora daí o cara fica com todo e aí a bioética está lá dentro né porque entra em categoria apesar de que você cita uma autonomia ela é pouco discutida a autonomia na dissertação mas ela é lembrada a dignidade humana é lembrada nas considerações termina com dignidade humana né eu vi mais uma vulnerabilidade também é mencionada são categorias que a gente usa muito na bioética e que fazem parte do nosso escopo né eu faço a penúltima observação nas considerações finais também viu Cleide não tem nada de bioética nas considerações finais tem que ter um parágrafo de bioética sabe pode ser no meio no final né aliás termina a última palavrinha dignidade eu gostei pegou a palavra mas ela não finge então anota aí eu acho que inclui um parágrafo de fechamento né de resposta os teus objetivos porque se você vai responder aos objetivos isso aí o bom avaliador sempre procura nas considerações finais ou nas conclusões né já que os objetivos estão respondidos aí você pega os objetivos e responde eles mas com um olhar da bioética que a Cleide sabe ela fez trabalhos tão bons nas minhas disciplinas e eu sei que ela pode fazer isso aí né porque isso aí quem é experiente em avaliar são as primeiras coisas que ele procura né essas coisas de palavra-chave como é que está o resumo as bibliografias e vai lá nas considerações eu vou primeiro também nas considerações finais primeiro os objetivos depois vou ver se eles estão respondidos e depois você vai no meio para ver se realmente a pessoa só não responde se ele está justificando né e agora a última a última a professora Débora já falou as referências olha tem referência ali para todo o gosto tem letra maiúscula no meio letra minúscula tem pessoa com nome a Kaline eu custei a lembrar a Kaline que era Kaline L porque está L com L só então que não pode o nome dela é L com dois L ela fez o doutorado com outro brilhante aluna professor da Federal de Juiz de Fora e que hoje é parceira da Aline no observatório por exemplo estou pegando esse exemplo outro exemplo a tese da Denise a tese da Denise a tese da Denise é a referência eu anotei aqui não me lembro da que eu ajeitei acho que é a referência a 13 a referência a 13 é a tese da Denise ela só bota lá Paranhos D e uma coisinha então tem que tem que estar tem que estar completa a referência bibliográfica né o artigo meu está citado errado eu olhei esse artigo que artigo meu eu não sei que artigo meu é aquele ali o meu eu nem sei qual é o número ele está lá dentro tem um ali então tem que ver então as referências viu Cleide eu sugiro o seguinte você é médica tem um não é rica mas tem recurso procura alguém que faça isso paga e ele faz porque isso aí a primeira coisa que aquele chato dos avaliadores da Capes olham é se as referências estão certas se está no modelo que a gente propõe o nosso modelo é o Vancouver é o modelo de revista científica da área médica numeração né com a ordem de entrada e lá atrás fazer as coisas então aí não tem desculpa viu Cleide porque a referência bibliográfica ela é igual a matemática dois mais dois são quatro não é seis nem sete é aquilo ali então isso aí é um pouco de preguiça não deu tempo não deu tempo não deu tempo mas dá tem que dar a gente já passou por isso já me puxaram as orelhas então por isso agora nós estamos puxando a sua então é isso eram as observações eu queria só para você terminar que você nos três ou três minutos fizesse um comentário geral para nós ouvirmos e para as pessoas que estão escutando como é que você uma médica que professora da Federal do Pernambuco no campo do Carauru lá no campo do Agreste que começou a fazer entrou no programa de programação em bioética você aprendeu as bases da bioética como é que você como é que foi essa caminhada sua num tema difícil como esse da violência obstétrica e como é que você me faça essa relação aqui em algumas palavras entre a bioética e a violência obstétrica no seu olhar de médica já que olha para mim claro e aqui eu vou usar o Kant o velho Kant de guerra o paciente é o sujeito do processo o médico é objeto o psicólogo é objeto o dentista é objeto o ser humano é o sentido e meta do desenvolvimento da vida então não tem essa história desse picareta Conselho Federal de Medicina dizer que a autonomia do médico é mais importante quer dizer querem botar em conflito a autonomia do médico com a autonomia do paciente o conflito é outro é a autonomia do médico como benefício do paciente por isso que a declaração da Unesco não fala em benefício e não benefício quer dizer beneficência e não maleficência a declaração da Unesco é dialética ela não é lógica e formal uma e outra separada fazer o bem e não fazer mal ela é benefício e dano é benefício e dano quer dizer na violência isso aí daria um belo princípio para trabalhar também ali olha para uma tese de doutorado o princípio do benefício e dano na violência obstétrica o que é dano para o médico o que é benefício para o médico não pode de repente não é benefício para o paciente que quer outra coisa você vê como dá para trabalhar filosoficamente conceitualmente juridicamente sociologicamente esse princípio então eu queria que você fizesse um comentário como é que a bioética você é como obstetra como é que não sei se você é obstetra acho que você é sim você é como obstetra como é que a bioética caiu para você faz aí fala o que você quiser para a gente escutar para ouvir as suas luzes na realidade professor eu assim a vivência minha e como eu aprendi como eu fui formada que vou fazer 30 anos de formada foi justamente nesse médico que a gente tem que o médico é quem era o sujeito e não o paciente como o senhor disse então eu aprendi que aquele médico ele era quem determinava para o paciente o que era melhor ele simplesmente não conversava então eu vim de uma realidade que atualmente no período daquele médico que ele é altamente medicamento hospitalocêntrico em que ele vive realmente e que ele acha que tem que medicar e que ele não tem que ele vê o paciente como uma pessoa que praticamente ela não tem autonomia então vim dessa realidade aprendi realmente a bioética na minha formação foi muito pouca então assim praticamente eu não tive bioética porque eu tinha apenas deutologia que era medicina legal então que é uma coisa totalmente diferente então quando eu fiz a proposta de fazer justamente o mestrado em bioética e trabalhar violência obstétrica eu fui lendo bem mais e aprendendo e tem uma outra realidade do que eu vejo hoje hoje o meu paciente eu converso bem mais com o meu paciente eu discuto com ele sobre o parto eu discuto sobre a conduta eu chego no leito do paciente para ensinar meus alunos ele vê que eu respeito eu pergunto se ela quer assim eu pergunto se ela quer então não só com a bioética mas também com o curso que eu aprendi também muito eu sou professora do curso de medicina que tem uma visão totalmente diferente é um curso que assim trabalha com pessoas que trabalham centradas no paciente realmente que a gente tem uma visão diferente e que a gente não vê o paciente fragmentado então eu aprendi muito com a minha formação a minha formação durante esse porque eu não vejo eu ensinando no curso eu não vejo que eu estou só ensinando eu acho que eu estou aprendendo muito também então eu acho que quando eu fui trabalhar violência obstétrica e quando eu conheci a professora Aline que me passou direitos humanos do paciente então foi uma vertente assim foi uma coisa eu li o livro dela inclusive o livro dela você consegue ler e você se coloca e você vai passar até na sua prática diária a ser diferente então essa sensação que eu tive esse aprendizado eu inclusive eu passo para os meus alunos e eu passo para o dia a dia eu posso dizer que eu tenho 30 anos de formada e minha visão que eu tenho hoje do paciente do ser humano ele é diferente do que eu via antes então eu posso dizer ao senhor que eu aprendi muito e que eu vejo essa violência que é sofrida pelas mulheres eu sofro até mais do que antes porque antes eu via esse tema eu não queria nem ouvir até porque como o senhor vê eu leio muito coisas do CRM do CRFM da própria sociedade de afebrasgo que ela vê muitas vezes é só a questão do profissional e a gente tem que ver que o paciente é o sujeito eu tenho que estar com ele e promover o melhor para ele então a coisa que marcou até minha vida foi quando eu fui uma vez como professora no Piesc que é um programa que a gente tem aqui da universidade que a gente acompanha o aluno junto com o paciente eu nunca tinha visto isso porque eu nunca trabalhei como médico de família na minha época quando eu fiz a formação não existia nenhum médico de família na realidade a gente não tinha essa especialidade então quando eu cheguei para lá para fazer uma biópsia na vulva de uma mulher e que eu vi as condições naquela vulva que eu vi que não tinha indicação de eu fazer a biópsia porque eu ia fazer o que depois do resultado daquela biópsia então eu comecei a raciocinar de uma forma diferenciada então eu saí daquela sociedade que era baseada só em rotinas ah eu tenho uma lesão na vulva eu tenho que biopsiar eu passei a raciocinar que aquela mulher naquele momento não tinha necessidade de fazer a biópsia porque eu não tinha o que fazer eu era uma pessoa que estava numa cama que estava já com câncer com provavelmente metástase né e que era que eu ia fazer com fratura de femur que era que eu ia fazer para fazer uma biópsia de vulva então eu passei a ver aquele paciente de uma forma individualizada de uma forma e centrar mais naquele paciente então eu posso dizer que eu aprendi muito independente do resultado se eu chegasse hoje e a professora ali cuidado se não reprovo viu você precisa ler mais não é baseado em seus conhecimentos então assim eu aprendi muito eu posso dizer que aprendi e aprendi para a minha prática e também passar isso por meus alunos e por dia a dia que a gente tem que mudar essa medicina eu fico muito satisfeito com a tua resposta vou fazer uma última contar uma outra historinha viu Aline desculpa bem rápido semana passada eu participei de uma coisa muito bonita você conhece não é Aline o Nacho o Nacho lá de Buenos Aires né Nacho Malho é um advogado eminente de Buenos Aires amigo nosso o pai dele que faleceu foi um grande amigo meu o Paco Magno é um médico famosíssimo na Argentina e ele era um médico tão querido ele resolveu fazer antropologia depois de muitos anos de medicina e virou um ícone lá na Argentina na humanização da medicina essas coisas que você falou agora aí viu querida Cleide né e semana passada criaram uma associação com o nome dele lá Aline né de um grande um dos maiores hospitais de Buenos Aires e semana passada foi o terceiro encontro Paco Magno é anual e eu fui convidado porque eu era muito amigo dele pra fazer a convenção de abertura aí eu fui ler os livros dele eu já tinha eu tenho uns três quatro livros dele aqui né Cleide um dos capítulos do livro dele ele trabalhava muito a relação médico-paciente humanização essas coisas aí né sabe como é o título do capítulo interrogatório e escutatório escutatório nós médicos só interrogamos perguntando 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 e não escutamos o que o paciente tem pra dizer então o capítulo eu achei aquela expressão escutatório em espanhol Aline muito legal sabe então é isso foi uma emoção pra mim porque era uma pessoa muito amiga minha sabe ele faleceu antes do tempo tinha um período de validade ainda mas então é isso obrigado viu Cleide estou muito satisfeito para mim você está aprovada agora eu já adiantei antes para a professora Aline eu conversei com ela hoje de manhã meio na corrida o programa que a UNB tem uma exigência de uma semana de entrega então essas observações por exemplo é muito pouco tempo então mas tem quatro opções aqui na nossa decisão essa decisão deve ser a portas fechadas o quarto escuro que o Bolsonaro quer para contar os votos dele é o quarto escuro do Bolsonaro eu acho que isso é uma besteira esse negócio de sigilo porque tem a primeira aprovação a última é reprovação e no meio tem duas uma 30 dias para entregar e a outra um prazo para entregar aí a gente tem que definir 90 dias 120 mas essa segunda tem que ter uma nova banca a minha sugestão desde já sabe professor Débora eu acho que nós fomos mais ou menos na mesma linha de avaliação é a gente fazer a aprovação com 30 dias a professora Aline o nosso formulário viu Aline da ata permite isso aí que daí a Cleide tem 30 dias quer dizer é um período curto mas dá para dá para se mexer né Cleide para não afundar nada mais isso aí eu por mim aprovaria ela assim mesmo mas para o programa e para você mesmo acho que fica porque ela está encorpada mas agora ela vai ficar assim mais bonitona ela vai ser pedida rapidamente em casamento essa que é a história tá bom desculpa já falei obrigado obrigado não professor eu que agradeço né queria assim é dizer que o senhor só falou que era aquela aquela vez lá que eu fui procurá-lo tem 19 anos tá tem 19 anos era uma mocinha imagina a Aline continua nova e bonitona era uma mocinha imagina professor estamos juntos há 19 anos muito bem nossa senhora foi no 2003 então não era só para lembrar disso eu queria agradecer de coração né realmente para mim para Cleide né o fato do senhor estar aqui né professor Saulo também professora Rosane né uma emoção enorme né essa né né Cleide a Cleide compactua comigo que para a gente é muito importante esse momento até porque como eu falei com o senhor né professor uma médica obstetra falando de violência obstétrica e de direito do paciente isso é muito significativo né isso é muito significativo né então assim inclusive né eu estou generalizando mas para hoje para um Conselho Federal de Medicina que a gente tem né uma vertente muito autoritária a gente sabe disso então é um avanço né eu acho que isso a gente tem que ressaltar nesse momento né eu acho que é muito importante não tem que publicar esse trabalho exatamente né então muito obrigada mesmo acho que esse capítulo inicial a gente vai fazer curto quatro páginas né isso não precisa mas para para dar esse marco esse marco inicial né eu acho que isso é muito importante a gente vai fazer todas as reformulações formais professora Débora já tinha pontuado nesses 30 dias eu queria só fazer uma uma né que é uma não uma homenagem mas um reparo porque a Raila ela defendeu no programa uma dissertação sobre violência obstétrica e a DUBE e e realmente isso é passou então assim e o professor Natan orientou e eu fiz parte da banca então assim também lembrava disso aí também não lembrava e passa né e passa a gente tem muita coisa na cabeça e eu aí a Raila está aqui inclusive a Raila está aí exatamente é então eu nem eu não tinha visto mas assim queria e a gente vai incluir né com certeza porque foi uma dissertação excelente da Raila e a gente vai incluir então assim só para fazer não é importante desculpa a Raila é uma excelente aluna do programa desde o começo foi aluna desde a especialização mestrado sempre aluna brilhante aproveitando para registrar desculpe está aí também o Lucas me orientando né Luquinhas a Thelma eu vi que está aí a turma nova que chegou agora a Ana Luíza que bom Rafael obrigado pela presença a Mariana olha a Nelma nossa tem muitos alunos da turma nova Aline que bom né que bom né a gente fica muito feliz né então assim então né agradecer novamente acho que esse é um momento especial e é isso a gente vai fazer todas essas né todas essas essas alterações necessárias né e então eu não sei se se a gente faz algum procedimento mais formal porque a gente já né já conversou e já combinou Aline com isso aí eu acho que é fundamental referir a tese da Raila dentro da dissertação da Clif né eu realmente falha a minha não me lembro é coisa demais na cabeça eu não dou conta não falha a minha também não tanto que eu falei agora acontece falha a minha a gente faz a gente faz a gente faz coisa demais e tem a pandemia no meio né pandemia no meio também eu peguei duas vezes eu estou esquecido de quanto peguei duas vezes né não e lógico foi excelente não isso aí é sem dúvida né então assim acho que a gente já pode encaminhar para a finalização nesses nesses termos né então Cleide você tem 30 dias eu anotei tudo aqui que os professores falaram não creio que você também tem anotado mas você sabe como é que eu sou então assim a gente já conversa semana que vem tá bom tá então é isso né eu acho que a gente pode uma aprovação com essa com essa fica fica na na responsabilidade da orientadora dar a aprovação final para o encaminhamento à secretaria do do programa né então se está se está aprovada mas vai ter que passar agora agora com a professora Aline a professora Débora e eu já né eu acho que até conveniente ter um pouco mais de tempo né para para ter tempo né de repente procurar construir o capítulo eu acho que é bem conveniente ter um tempinho a mais sete dias realmente é um prazo bem é um prazo bem apertado é o regulamento né nós temos que seguir o regulamento é o regulamento institucional uma semana de toda a universidade para todos antigamente era 15 dias lembra Aline era 15 dias depois diminuído é diminuído para dar uma semana então mas assim você está aprovada mas fazendo essas alterações que vão vir para mim depois a gente deposita não precisa mais passar por banca tá bom tá bom Cleide pode comemorar né pode comemorar pode comemorar parabéns Aline lá na ata só você tem que colocar naquele segundo você sabe né na ata tem dois tópicos o segundo só um x inclusive já está com prazo de 30 dias é regimental tá certo tá bom pode deixar parabéns Cleide parabéns obrigado Rosane também um grande abraço pra todos tchau 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 obrigado tchau 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 tchau